Olá meus amigos, sejam bem-vindos. Vamos ao canal Terraplana Evidências, um canal exclusivamente dedicado ao tema Terraplana, assuntos históricos e atuais. Confira sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora mesmo e seja muito bem-vindo também. E nesse vídeo, vamos usar um livro que é considerado um documento histórico segundo a arqueologia, mas para todos nós que acreditamos no Criador, ele é mais que isso, ele é sagrado, que são as sagradas escrituras. Vamos falar sobre anomalias no Sol. Então vamos começar aqui com Isaías 38, versículo 7. Este é o sinal que o Criador fará o que empenhou sua palavra. Farei a sombra do Sol retroceder os 10 graus que ele já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do Sol, de fato, voltou os 10 graus que tinha avançado sobre os degraus. Então, essa daqui é uma representação da escadaria de Acás. Olha só. Então a gente nota aqui duas coisas. Que o Sol, de fato, ele obedece a palavra do Criador. Toda a criação, ela obedece a voz do seu Criador. Então a gente nota aqui que foi o Sol que retrocedeu. Se fosse no modelo do globo, aqui estaria assim, né? Farei o globo parar de girar, fazendo a sombra da escadaria de Acás retroceder os 10 graus. Mais ou menos isso. Mas aqui não está falando isso. Aqui está literalmente escrito que é o Sol que se move. É o Sol que se move. Esse vídeo aqui não é para a Terra Planista. Isso aqui são para os nossos amigos que, assim como nós, também são cristãos, mas ainda acreditam aí na ciência dos homens, né? Na, entre aspas, criação dos homens, né? Que inventaram essa terra bola aí, anti-Deus, né? Pois é. É só pesquisar aí, perguntar para qualquer cientista quem criou o globo. Ele vai falar que foi uma explosão. Foi uma explosão. Eles são ateus. O modelo do globo é um modelo ateu. O globo, ele é ateu. Esse aqui também é Isaías, capítulo 60. Olha só, versículo 19. Não terás mais a necessidade do sol para fornecer a luz do dia, nem precisarás do brilho do luar, porquanto o Criador será a tua luz para sempre, e o teu Deus será a tua glória e teu esplendor eternamente. Então, isso aqui está falando de um momento futuro, tá? Um momento futuro, né? Então, e esse, o reino futuro, esse reino vai ser aqui na terra. É aqui na terra, né? O que que diz a oração do Pai Nosso, né? Vem o teu reino, né? Vem o teu reino. Então, o Criador, ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra plana, tá, pessoal? Por isso que esses senhores do mundo, eles tentam destruir a terra, né? Com poluição, né? Com armas poderosas, nucleares, né? Desmatando, né? Por isso que eles tentam poluir a terra, destruir aqui, porque eles sabem que, de fato, aqui será o reino de Deus, né? Qualquer pessoa em sangue consciência cuida da sua casa. Não quer sujar a sua casa. Por que que eles fazem isso? É, pessoal, é algo espiritual. Eles já estão tentando destruir algo que virá, só que eles não têm noção do poder de Deus, né? Outra coisa que a gente nota aqui, tá? É assim. Não terás mais a necessidade do Sol para fornecer a luz do dia. Então, a gente tem que pensar uma coisa aqui. Então, quer dizer que o Sol vai se apagar. Pois é. Mas, se o Sol se apagar, se ele parar de funcionar, o que vai acontecer? Será que ele vai cair aqui sobre o plano terrestre? Mas será mesmo que ele tenha uma estrutura física? Porque, segundo o Eric Dollar, é uma lenda viva, é o cientista que mais conhece sobre o Sol. Segundo ele, o Sol, ele é uma luz provinda de outra dimensão. E a gente começa a ligar alguns pontos. Tem um estudo excelente sobre o Sol holográfico. Deve ter uns dois vídeos aqui no canal, mas tem uma série de vídeos incríveis no canal Terraplana Reload, do nosso querido irmão Gilberto. Então, aconselho você a ir lá e assistir, para entender melhor sobre esse assunto. Porque, se o Sol for um ponto focal aqui na Terra, na atmosfera, por isso que a gente vê ele de vez em quando entre as nuvens, o que vai acontecer? Somente esse ponto focal vai se apagar. Não vai acontecer nada de... Não vai acontecer uma catástrofe aqui na Terra. Então, esse ponto focal vai se apagar, porque a gente vai ter uma outra luz, muito mais poderosa, que é o próprio Criador. Então, nós vamos viver com o Criador aqui na Terra. É uma coisa de se pensar. Deixe aí nos comentários o que você acha. Beleza? Agora estamos aqui em Jó, capítulo 9. O versículo é o 7. Mas olha só o que diz o versículo 6. Deus é quem sacode a Terra e atira do seu lugar e faz estremecer todos os seus fundamentos. Então, se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, assista. Está bem interessante também. Então, a gente nota aqui que a Terra tem um lugar. A Terra tem o seu lugar. E está dizendo aqui que o Criador é quem sacode a Terra e atira do seu lugar. Então, a Terra tem um lugar. Mas espera aí. Eles falam que a Terra está girando loucamente ao redor do Sol a mais de 100 mil por hora e sendo atirada junto com o Sol a mais de 800 mil por hora pelo Universo. E nesse exato momento, estamos a mais de 2 milhões de quilômetros por hora sendo atirado pelo Universo Infinito junto com a Galáxia. Olha, nesse modelo, a Terra não tem um lugar. não é verdade? Mas espera aí. Então, quem que está falando a verdade? Essa pseudociência da bola giratória que não tem um lugar? Ou o Criador que criou a Terra e está dizendo que ela tem um lugar? Que Ele é o único que pode tirar ela do seu lugar? E aí, meu amigo cristão que ainda acredita nas mentiras aí do globo? Vai negar até quando a Sagrada Escritura? Vai negar até quando a palavra do teu Criador? Está aqui, ó. Faça a sua escolha. Você tem que decidir. E faça estremecer todos os seus fundamentos. Aqui está falando de fundação. Toda grande construção ela é fundamentada sobre alicerces. Eu também falo sobre isso no vídeo de ontem. Beleza? Dá ordens ao Sol e Ele deixa de brilhar. Olha, né? Olha o versículo passado. Olha aí, Isaías, né? Ele veda e esconde a luz das estrelas. Então, Ele dá ordens ao Sol e Ele deixa de brilhar. A gente nota aqui que o Sol obedece as ordenanças do Criador. As ordens do Criador. E Ele veda e esconde a luz das estrelas. Meu amigo, tem gente ainda que que subestima o Criador, hein? Que não respeita o Criador. Olha o poder dEle. Olha o poder dEle. Só Deus é capaz de estender o próprio universo e caminhar sobre as ondas do mar. Nossa, Ale! Nossa, a Bíblia fala de universo. Está provado. A Terra não é plana. A Terra é uma bola giratória atirada por um universo. Meu amigo, o que é o universo? O que significa o universo? É um conjunto de todas as coisas que existem aqui na Terra, no mundo. A totalidade, ou também pode ser, a totalidade dos habitantes da Terra. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Imagina um formigueiro. Aquele formigueiro ali é o universo das formigas. A sua casa é o seu universo. É tudo que existe dentro da sua casa que te pertence. A Terra aqui é o universo fechado. Nós temos o domo. Está se referindo aqui ao universo cosmológico bíblico. Não o universo da pseudociência aí. Está bom? Vamos continuar aqui. E esse aqui é um clássico. Esse aqui é um clássico. Josué 10. Só esse versículo aqui ele destrói mais de 500 anos de doutrinação, de mentiras, dessa... mal... Perdão, senhor. Perdão. Perdão, galera. Mas é uma ciência maldita essa aí que eles apresentam para nós. É anti-Deus. Não pode ser outra palavra a não ser maldita. Eles tentam tirar o criador da criação. O criador da equação. Como eu falei, o modelo do globo é o modelo ateu. É o modelo ateu. Quem criou o globo foi uma explosão. Eu sempre falo, eu nunca vi explosão criar nada, só destruir tudo. Como que uma explosão vai criar alguma coisa? Será que as pessoas não pensam um pouco? É uma maldição isso na vida de qualquer pessoa porque ela afasta a pessoa do criador. Olha quantos ateus existem aí. Olha quantos cientistas que se autodenominam ateus. O modelo do globo é a maior fábrica de suicidas que existe. Vamos ler aqui. Josué clamou ao criador diante de todo o povo de Israel. O sol parou. A lua ficou imóvel. Eu vou ler de novo aqui. O sol parou. O sol parou. O sol parou. É o sol que se move, meu amigo. É o sol que se move. Tá? Você pode ver isso. Tá? É justamente o que você vê no céu. Você não vê o sol se movimentando? Criando o dia? Sempre nascendo no leste e se pondo no oeste? Não é verdade? Como que eles dizem que a terra está se movendo, meu amigo? Como que eles dizem que a terra está se movendo e tu acredita nisso? A terra não se move, não. Né? De novo. O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está escrito no livro de achar dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Olha o que vem depois. Nunca houve dia como aquele nem antes, nem depois. Quando o Senhor desejou obedecer a voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque o Criador lutava por Israel. Então, Josué pensou Nossa, esse lugar aqui é campo do inimigo. Se anoitecer, eles vão, eles conhecem o território. A gente vai perder. Porque eles estavam lutando no campo do inimigo, dos amorreus. E Josué, muito inteligente, pensou Cara, se anoitecer, Nossa, a gente vai perder porque a gente não conhece esse lugar aqui. Eles conhecem. Você conhece o seu terreno à noite. Inclusive, você não precisa nem de luz à noite para caminhar por ele. Você sabe cada cantinho. Inclusive, os inimigos aí. Então, Josué estava em campo inimigo e Josué pensou Nossa, se anoitecer, nós estamos lascados aqui. Em outras palavras. Então, vou clamar para o Criador parar o sol. O sol parou. Eles tiveram aí mais luz O dia ficou mais longo e eles conseguiram aniquilar todos os inimigos. Top demais, hein? Caramba, é de arrepiar a gente, né? E isso aqui, a arqueologia considera um documento histórico. Documento histórico, a Bíblia. Eu não entendo isso aí. A arqueologia, que é uma ciência, considera a Bíblia um documento histórico e os cientistas são ateus. Abacuque 3, versículo 11. O sol e a lua param nas suas moradas ante o lampejo das suas flechas que voam ao brilho intenso da tua lança reluzente. Então, mais um versículo mostrando que é o sol e a lua que se movem, né? Porque eles param nas suas moradas ante a voz do Criador. Então, todo o mecanismo celeste obedece a voz do Criador. Então, o Criador é como se fosse um grande relogioeiro. Então, todo o mecanismo celeste acima de nós funciona como um mecanismo de relógio. Vocês se lembram daquele relógio a corda que nossos pais, avós usavam? Inclusive, tem um outro tipo de relógio que ele usa uma pedrinha bem pequena de quartzo e essa pedrinha gera energia para o relógio, né? Relógio movido a quartzo, né? Então, é todo um sistema, todo um mecanismo eletromagnético, né? O mecanismo celeste que funciona acima de nós perfeitamente como um bom relógio, né, pessoal? Coisa linda, né? Então, toda honra e glória ao nosso Criador, né? E eu não poderia terminar esse vídeo sem ler esse Salmo aqui, né? Salmo 143. Vai ter uma parte aqui que vai te arrepiar, que é emocionante, né? Então, vamos lá, né? Senhor, escuta a minha oração, presta ouvido as minhas súplicas, responde-me, responde-me por tua fidelidade e justiça. Entretanto, não leves teu servo a julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença. Pois o inimigo perseguiu-me e prostou-me por terra. Ele me fez morar nas trevas, como os que há muito morreram. Então, aqui a gente pode pensar, né, que os cientistas, essa pseudociência moderna, ela tirou o Criador da criação, fazendo que muitas pessoas, aí, deixassem de acreditar em Deus. Daí eu te pergunto, quantos infernos existem? Existe um físico que é o Sheol, que está abaixo do plano terrestre, mas existe um outro tipo de inferno que é aqui na face da Terra. É uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus é o próprio inferno aqui na Terra. Então, meu amigo, você que é ateu, que está escutando esse vídeo, ou que é cristão, mas que é cristã no globo, volte para os braços do teu Pai. Volte para os braços do teu Criador. Volte para Ele. Você tem pouco tempo. Volte para Ele. Volte para Ele. Tá bom? Eu ainda vou fazer aí um vídeo destruindo com essa porcaria dessa teoria de Darwiniana. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tá bom? Esmorrece em mim meu espírito, meu coração dentro de mim está em pânico. Lembre-me dos dias de outrora. Medito em todas as suas ações. Reflito sobre as obras das tuas mãos. estendo para ti as minhas mãos. Eis-me diante de ti qual uma terra sedenta. Depressa, responde-me, ó eterno, porquanto meu espírito desfalece. Não ocultes de mim a tua face, senão serei igual aos que já baixam a sepultura. Faz-me ouvir pela manhã o teu amor leal e perene, pois em ti depositei toda a minha confiança. Dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois me refugiei junto a ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso espírito me guia por terra plana. Pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás viver. Por tua justiça me farás sair da angústia. Por teu amor leal e justo acabarás com os meus inimigos e farás perecer todos os meus adversários, pois sou teu servo. Teu bondoso espírito me guia por terra plana. Aqui não está escrito teu bondoso espírito me guia pela rotundidade da terra. Teu bondoso espírito me guia pela curvatura da terra. Teu bondoso espírito me guia pelo globo da terra. Teu bondoso espírito me guia por uma terra torta. Não, meu amigo. Por terra plana. Teu bondoso espírito me guia por terra plana. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que a terra não é uma bola, meu amigo. A terra é plana. Então a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Toda honra e glória ao nosso Criador. Criador deste reino plano que nós vivemos. Esse ecossistema fechado que nós vivemos. Então a gente vai ficando por aqui. Toda honra e glória a Ele, ao nosso Criador. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu parente, com aquele seu amigo, com aquele seu irmão que ainda acredita no globo, que se diz cristão, mas ainda acredita no globo. Ele não pode negar. Ele não pode negar a terra plana. Porque a terra plana é bíblica. Nós, terraplanistas, defendemos o modelo bíblico de cosmologia. O modelo hebraico. Eles não podem negar a Sagrada Escritura, a Palavra, a Bíblia, se eles se dizem cristãos. E se eles continuarem a duvidar, faça uma simples pergunta para eles. Então tente refutar esse vídeo do Alê. Tente refutar esse vídeo do Alê. Eu somente apresentei a palavra do Criador aqui. Como que eles vão negar? Ou você acredita nos homens pseudocientistas que dizem que a terra é uma bola, ou você acredita no seu Criador, em Deus. A terra plana, ela é bíblica. Você não vive numa bola diretória. Você vive num reino, num reino plano. Então, muito obrigado pela sua presença. Compartilhem, deixem o seu like para fortalecer para esse vídeo alcançar mais e mais pessoas. Levar aí a verdade, apensoando muitas pessoas, para que mais pessoas sejam despertas, que deixem de viver as mentiras da pseudociência e passam a viver somente as verdades do Criador. E uma delas que a terra é plana. Então, deixem o seu like, compartilhem. muito obrigado pela sua presença. A sua companhia é sempre muito agradável. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!